para não se começar espanta-se, está lido olha a minha amiga, espanta-se, está lido mata a Romana chega a topar-me-se aqui, sanca-brina-forte que que é drenca? drenca-se de de-me sanca mas não drenca-se de palácio-forte não drenca-se de de-nos-tur-se sanca-do-me e volta-se aqui, wá não conhece-se passa, ué já que? cê vou explicar-me com um club de polícia quebra-mi mano não sabe quantos club de polícia ma que eu tive tonta-se não é como essa é que é um club, não? tem o alo, lá, que a tampa se eu tive tonta-se que eu tive tonta-se que eu tive macete que tu te cogera mais, ele teve tonta-se que eu tive palo que tu te cogera bate e baseball, ele teve tonta-se que eu tive que eu tive a bolsa e não pôr-me-cabeça A gente não sabe se eles não estão em casa, mas eles não estão no Brasil. Não só o que os policiais não estão em casa. Eu não sei se eles não estão em casa. Eles estão em casa. Eles estão em casa. Os soldados estão em casa. E eles estão em casa. sabe? É um perfume que está com o bravo de vestir, tá a minha peça de guerra, só com essas vestes você, a ver, sabe? Agora vamos dizer, um bora de novo que eu estou a ver a guerra, como todos os meus famosos agora tenham uma guerra vem lá para vir aqui que eu gostaria de conhecer o opa, que eu gostaria de conhecer a minha canna que eu um soldado com o vestido, com a clapa brasileira, 24 sete dias, com a polícia, com quem chega seco, com o tuconho, com o abo, com o marido de uma casa. Para poder lhe, para poder lhe, para poder lhe, para poder lhe, para poder lhe atender com um homem grande, com o abo, com o abo, com o abo. Então eu vou fazer o trabalho com a vida pública sociais. Mas eu vou fazer o que eu estou falando do trabalho. Eu vou fazer o trabalho com a vida pública e eu vou fazer o trabalho com a vida pública. Não tem que fazer mais um pouco. Tudo melhor. Eu como esse aparente mais esse processo. Sendi, Sikofans, Mayang, isso não é um cotinho. Tirou o banco, colocou na ferro e noche, no dia do sol, passou lá que foi automaticamente. A mim é automaticamente que tem que me saco toda hora. Não guarda, não paga para mim, não move. Quem manda, agora eu vou te mirar, 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 ah, chauá vá. Chauá vá. Como você anda bebe? Hennessy? Chulo, você anda Hennessy, bota bebe. Vou me aturei de grande, não vou te dar bebe, não vou te dar bebe, não vou te dar altura, a gente tem como um corpo, ele mesmo é a self-morte comando, ele mesmo mata o corpo. Mas quem não corre? Você anda que você anda lembra assim? Você anda que você neighbourhood assim? Você anda muito sempre na vida, você leva 30 anos de tempo, começa a cobrar buraco, vem com o corpo!